Fala meus amigos e minhas amigas, a você que nos segue em todo o Brasil, Jeripoca da Positiva. Neste momento nós estamos aqui nas águas do Rio Araguaia, fazendo a travessia de São Geraldo Araguaia ao Tocantins. Estamos saindo de São Geraldo ao Tocantins aqui e vendo essa magnífica obra que é a ponte sobre o Rio Araguaia. Um legado do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro que estará visitando amanhã a nossa cidade, estará visitando essa fantástica ponte que iniciou no seu governo. Presidente Bolsonaro, seja bem-vindo à nossa cidade. São Geraldo irá lhe abraçar e, como se diz, a você em todo o Brasil, a você da região, você é nosso convidado para nós receber o nosso capitão, o presidente Bolsonaro. Eu que sou um dos bolsonaristas mais, como se diz, enjoado, que o tempo todo dentro do Bolsonaro saiu do poder falando o nome dele, dessa fantástica obra. Agora, estamos junto com o senhor, o presidente Bolsonaro, e aqui é o Jeripoca da Positiva, um dos maiores defensoros do senhor. E dizer que nós estamos aqui, o senhor está no nosso coração e seja bem-vindo. O senhor, a Michele Bolsonaro, não sei se está na agenda, mas nós estamos por cá. Olha aí, eu estou indo na balsa aqui, a empresa Pips, a ponte foi finalizada, a questão das grades, finalizaram a questão do gradeamento. Olha aí, as águas do Rio Araguaia, como é que está bonita aí, ó. Reitinha. Estamos na balsa aqui. A gente tem todo o Brasil nos acompanhando, o Jeripoca da Positiva. Vou dar um abraço para o senhor Zezinho, do PEC Pag Açaí, que está lá na Bahia, rapaz. Está lá e está visitando a região da Bahia aí. Um abraço aí a todos os baianos, né, a todos os nossos amigos seguidores aí em Capim. Capim Grosso, né, na Bahia, próximo de Salvador aí, o pessoal de Petrolina, o pessoal em Juazeiro. Ei, maravilha. É isso aí. E nós estamos aqui hoje, manhã de domingo, 30 de junho de 2024. A gente trazendo mais uma vez um vídeo de atualização aqui da obra da ponte do Rio Araguaia, que irá ligar os dois estados, o Pará, o Tocantins. Aqui, se não fosse Papai Bolsonaro, essa obra nunca iria sair do papel, né. Conversando hoje com o pessoal da Maia Mello Engenharia, né, foi finalizada a questão do gradeamento, agora faltam as cabeceiras, que infelizmente a gente está sem previsão de quando irá iniciar as cabeceiras. Ainda falta fazer as indenizações, tanto do lado de São Geraldo do Araguaia, tanto como do lado do Tocantins. Mas vamos ficar na expectativa que vai dar certo, né. O mais importante é que a ponte está pronta. E por aqui, por coincidência, que eu encontro aqui, filho, Val, filho, e olha como o homem está aqui, olha como o homem está. O suquinho de laranja não pode faltar. E aí, filho, bom dia. Travessinha de volta, o Tocantins, né. Tu viu que coincidência? Eu não sabia que você estava aqui, não. Nós nos encontramos na figura ontem. Ontem, aqui de novo. Alto bonito. Até passei um áudio para você hoje. É, filho, mas saiu em pé. Bebeu muito suco. O amigo do Manel do Bec. Manel do Bec. Olha aí, rapaz. Conheceu muito dia lá, com saúde, graças a Deus. E agora estou atravessando de volta. Coisa boa. Cheguei daquela viagem em casa uma hora da manhã. Ah, é. Foi. Não, eu vim embora cedo. Pois é. Bora cedo. Nós viemos para Fortaleza. Tinha um culto lá na casa do nosso amigo Paulo Torres. Bom. E aí, muita carne. E o movimento. Muita gente. Foi uma festa maravilhosa. Estava lá o cantor Silvan Santos. É. E aí, filho. A programação. Olha o homem aqui do carro do som aqui, ó. Vamos para casa. Olha aí. Bacada. Vamos aí. Ei, menino. Eu lembro de dois frangos. Caipira. Ontem na janta lá do Manel do Bec. Olha. Dois. Foi dois. Alô, menino. Bom de boia. E hoje, o café da manhã foi regadar muito queijo. Ouvinho caipira. Do jeito que o Manel do Bec é exagerado, deve ir ali uns caipira dentro do isopor. Guardadinho. Ei, o Mar de Raimundo fritou onze ovos caipira. Olha aí. Ele lá comeu sete e comi quatro. Um queijo. O quê? Um queijo. Ele comeu sete e ovo caipira. Pensei. Pensei que era você que comia muito. Manel do Bec falou isso. Tomara que esse povo vai embora logo que ele não quebra lá. Como é que acontece? Sete. Sete e ovo. Olha aí, gente. Esse aqui é o grande comunicador, Val Filho. Eu que sou fãzão dele desde criança. Cheguei aí no Tocantins. Trabalho na Araguaia. Depois foi pra Tocantins, né? E depois tivemos o privilégio de trabalhar junto na Positiva FM, São Geraldo da Araguaia. E, Val, dá aquela palinha. Como se você fosse iniciar um programa aí pra nós. Alô, meu povo. Cheguei. E cheguei na qualidade total. Aqui é o Valfino Braga pra mais um programa Sucesso Sertanejo. Hoje, através da Sucesso FM, em Guaraí, Tocantins, Brasil. Aqui feito pelo combatido, jamais vencido. O imitado, jamais morado. O filho do criador. Eu, seu radialista e locutor, Val Filho Braga. É isso aí. Esse é o grande Val Filho, gente. E por onde a gente vai aqui na região, todo mundo só fala em Val Filho. E isso é muito bom. É bom. É. Graças a Deus. É isso aí. E aqui do lado, a ponte do Rio Araguaia, ó. Quase e pronto. Aê, maravilha. Faltam só as cabeceiras, filho. Só as cabeceiras. Tá concluída todinha. É, o pessoal tem que estar por aí. Ontem. Vendo esse negócio das cabeceiras. Pois é, falta indenizar o pessoal, do lado do Tocantins e do lado aqui do Pará. Tá no jeito de colocar pavimentação asfáltica em cima. 1.727 metros de extensão. É, muita coisa. Mas nem conhece esse negócio ainda. Não, não conhece não. Eita, maravilha. É isso aí. Olha aqui, ó. Aqui tá uma das minhas paixões. Carro de som. 13 anos, meu filho, trabalhando com carro de som. Aqui a gente faz porque gosta, mas dinheiro não dá, não. É porque gosta. É, o dinheiro só dá pra gente ir vivendo. Não é não, meu irmão? Sim. Como é que é seu nome? É de mils. É de mils. Olha aí, já tem quantos anos mexendo no carro de som? Pra mim mesmo, sete anos. Fala, tá onde tem que trabalhar com ele. Olha aí. Graças a Deus que agora já tá na sua nave. E essa daí é boa. E parabéns pro seu som. Eu gostei, viu? O somzinho no pinto e tal. Eu gosto daquele som. Não gosto de som grave demais. Eu gosto do som que dá de entender o que você fala. Tem uns caras que é um grau... Ei, meu povo, é isso aí. Rapaz, eu tô com ciúme dessa balsa aqui. Tá passando muito perto da ponte. Eu sou ciumento. Rapaz, olha aí. Olha, na hora de você fazer suas compras e economizar de verdade, não se esqueça. Dê uma passadinha no supermercado e pegue, pague essa aí. Fica na Avenida Firmino Costa, no centro de São Geraldo do Araguaia, no nosso querido estado do Pará. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão nos ajudando sempre através do nosso PIX, que é o 702-184-47272. Lembrando que amanhã nós estaremos fazendo a cobertura da chegada do presidente da Emissias Bolsonaro aqui em São Geraldo do Araguaia, amanhã, dia 1º de julho de 2024. E eu quero agradecer a você que sempre está contribuindo, nos ajudando. Se você quer contribuir aí, dia 5 nós temos mais uma parcela do drone pra nós pagar. Graças a Deus, graças a você, né? Estamos quase finalizando. E é isso aí, gente. Agradecer o carinho de cada um de vocês. Que Deus abençoe, que Deus proteja. Estou um corpo rouco. Ontem eu falei muito na zona rural. Estava juntamente com o nosso prefeito municipal, o doutor Jefferson Oliveira, visitando o nosso povo, a nossa gente. Estivemos no Alto Bonito, na Cavalgada. Depois estivemos na Vila Fortaleza. E farem outras visitas que nós faremos também, fizemos juntos. Nosso prefeito doutor Jefferson, que vem desempenhando um bom trabalho no nosso município. E nós estamos junto com ele, tá? Vamos junto, doutor Jefferson. Que Deus abençoe o senhor, que Deus proteja. Que o senhor continue esse cara arrojado, trabalhador, né? E fazendo o melhor para a nossa cidade de São Geraldo, Araguaia. Valeu, meu povo. Um bom dia, um bom domingo. Que Deus abençoe, que Deus proteja. E de Foca da Positiva, diretamente do Rio Araguaia, para todo o Brasil e o mundo.